Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Luciana, mas pode me chamar de Lu. Gente, eu vim aqui com mais um vídeo mostrando como é que tá sendo a minha reforma. E hoje vai ser um... Vai ser... Vou reformar algo diferente. Hoje eu vou reformar um espelho. Que eu vou... Gente, eu ganhei um espelho novo, gente. Pro meu novo estúdio. Pro... Pra quando terminar essa reforma, ele vai estar lá bonitinho. Mas enfim, gente. Então, já que eu ganhei, eu vou reformar o meu. E vou dar pra outra pessoa o meu. E hoje o vídeo vai ser reformando o espelho que eu já tinha. Tá bom, gente? Mas antes de tudo, deixe um like. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Compartilha com mais gente. Pra você ver que as pessoas queiram também aprender a reformar. A reformar as coisas que já tem em casa. E lembrando, pessoal, que essa reforma não é a reforma daquelas que gastam muito. É a reforma usando as coisas que você tem. Tem só algumas coisas que eu vou ter que gastar mesmo, né? Que tem que gastar mesmo que é a tinta, né, gente? Não tem como. Às vezes a gente não tem tinta branca em casa, né? E de repente deu a ideia de reformar e aí vai usar a tinta branca. Não. Mas as outras coisas como decoração e as outras coisas que você já tem. Outro móvel que você já tem. Você pode reformar e fazer de um jeito que você continue com ele. Mas de uma forma diferente. Tá bom, gente? Então, bora lá. Vou mostrar pra vocês o espelho que eu vou reformar e com o que eu vou reformar. Vou mostrar pra vocês como é que ainda está. Minha boneca ainda está ali. E tá assim, gente, ainda, ó. O aparelho ainda não tá pintado. Os móveis ainda não estão pintados. Mas, enfim, o espelho é aquele que eu já mostrei em outro vídeo pra vocês. Esse é esse espelho que eu vou fazer. E vou reformar ele com esse contact preto. E vocês vão ver como vai ficar, tá bom? Vou dar passo a passo pra vocês verem, tá? Então, bora fazer. Ó, eu cortei aqui a tirinha. Ó, o preto. Vou começar pela essa ponta aqui, ó. Aí eu já dei uma limpadinha, né? No vidro. Daí eu cortei assim, ó. A mais, porque ele tem esse tamanhozinho, mas eu cortei o dobro pra mim poder dobrar ele aqui, né? Pra não ficar faltando. Aí eu vou colar assim. Não, porque eu acho que eu coloquei muito. Vou colar assim. Isso. Aí eu vou indo assim. Contact, gente, você tem que ter muita paciência. Eu gosto bastante de contact, né? Ele é bem mais prático, mas você tem que ter paciência a colocar. Pra ele não ficar, que a ar e nem ficar torto. Ó. Vamos ver se eu tirei direito. Senão você tira. Mas não pode ficar tirando toda hora, se não tira a cola dele. Já vou colocar direto, gente, que não é mais fácil, vai. Assim, ó. Pronto. Pronto. Aí, ó. Pronto. Aí, gente, ele tem umas ondulações aqui, ó. Aí você só faz assim, encosta bem, tá? Essas ondulações pegarem bem no contact. Aí você faz aqui assim. E pronto. Aí agora eu vou dobrar pra dentro. Pra ficar bem encaixadinho, né? Ó. Bem. Aí você pode escolher o contact que você quiser. A cor do contact que você quiser. Colocar nos móveis ou no espelho. Até cor. Eu escolhi, eu escolhi preto, não, né? Mas é o que tinha aqui. Daí eu tô usando. Tá? Aproveitando pra usar, né, gente? O que tem. É bem melhor. Aí pronto. Olha isso. Aqui nessa ponta e ficou assim. Voltando, pessoal. Agora eu tô aqui na lateral. Olha. Eu faço o mesmo processo que fez ali em cima. Fala bem o contact. Alisa bem ele pra poder ele não ficar com bolha. Aí depois você vira de novo. Você vira. Bem firme. Pra não criar bolha também aqui dos lados. Ó, já tô querendo usar a bolha. Aí você faz bem firme pra não criar bolha, tá, gente? Aqui, ó. Aqui, ó. Bem firme. Pra não criar bolha, tá bom? Já, já volto. Ó. Pronto, pessoal. Tá aqui o espelho. Olha. Coloquei todo o contact, gente. Aí deu a limpada nele. E agora ele ficou assim, gente. Se vocês quiserem aproveitar essa dica, façam isso com seus espelhos, né? Ou com alguma coisa, né? Que até nos move o contact e vai também. Então, gente, essa foi a dica de hoje. Espero que gostem dessa dica. E se fizerem isso que eu fiz com o contact no espelho, me marca lá no meu canal do YouTube. Do YouTube, não. Do Instagram. Arroba a Luciana te ajuda. E assim que chegar o meu espelho, eu vou fazer um vídeo lá. Vou colocar um vídeo lá nos meus stories. Mostrando que chegou o meu espelho. E também vou fazer um vídeo pra cá também. Mostrando onde vai ficar meu espelho. Mas, enfim, gente. Não esqueçam de ir lá fazer uma visitinha e ficar lá também. Tá bom? Então é isso. Deixem um like. Não se esqueçam de se inscrever no canal. De ativar o sininho. E de compartilhar com as pessoas sobre dicas como essa, tá bom? E muitas outras dicas. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau.